Eu tô começando a gravar, e de novo pra soltar amanhã. Manda um salve aí, aproveitando que o dia entrou. Manda um salve aí. Salve aí, galera. É nóis. Salve, galera. Trazendo mais um vídeo pra vocês. Tivemos essa interrupção no início, né? O Xanil, como vocês viram aí, já mandou um salve pra vocês. E estamos aqui gravando... Estou aqui gravando hoje, né? O vídeo do Moto Traffic Race 2. Tá até escrito aqui, ó. Moto Traffic Race 2. Fechou? Vamos dar um jogar? Tamo com essa escuteirozinha aqui, ó. Tem várias outras motos. Essa. Essa. É moto demais, galera. Comentem que moto é essa aqui, tá? Aí. Próximo. É... Treinamento. Uma e vi. Duas vias. Vamos nas duas vias, vai. Depois eu mostro como uma e vias pra vocês. Olha o barulhinho do escultor, galera. Tem outras câmeras também. Tem essa. Não tem essa. Ui, quase me fechou. Não tem essa. Deixa eu passar aqui rapidinho. Acho que eu vou ver essa. Né? E vamos aí. E galera, quem quiser baixar o jogo, o link pra vocês baixarem ele vai estar na descrição do vídeo, tá? Eita! O link pra vocês baixarem o jogo vai estar na descrição do vídeo, tá? Ele tá totalmente grátis na Play Store. Pra quem tem Android, é a Play Store. Pra quem tem iPhone, é a Apple Store. Ok? Destruído. Fim do jogo. Não, obrigada. Tá aparecendo pra comprar ele, galera. Reiniciou. O que foi? Eu já peguei o caminhão. Hum? Dita. Após provar que você vai conseguir pegar o caminhão aquele, no nível 9. É até o nível 9, né? Hã? É até o nível 9, né? Aham, eu peguei o caminhão. Top. E tu, cara, qual vai? Eu tô jogando outro jogo aqui, hein. Bom, galera, continuando aqui. Mais uma interrupção, mas tudo bem. Não tem problema. Um. E... Vamos lá. Deixa eu montar o volante pra vocês. Eita! Deixa eu passar a gente com os destinamentos aqui pra mostrar uma vez pra vocês. E aí ela vai rapidão. Galera. Deixa eu reduzir. Vou até encostar. Vou fazer aquela reduzidinha. Reduzir a básica. E vai baixando. Olha o contador digital ali. Diminuendo. Eita! Eita! Eu tô parando, não? Essa diminuição é a terceira mesmo. Olha o avô. É aquele ali, ó. Tá ali. Agora sim que eu bato no carro dele. Cadê? Ah, você é. Pra você aprender a não bater no... Nossa. Pra você aprender a não bater na minha motinha. Ai, ai, ai. Menu. Aqui. Aqui. Só vai remover o jogo. Daí vai ficar muito o som do jogo, entendeu? Menuzinho. Ó o bonequinho. Tem uns bonequinhos aqui. Tem uns vermelhinhos aqui que custa 100 mil doleito. Vamos comprar ele. Não dá pra comprar ele? Não. Mas tudo bem. Puta. Menu. Então é isso, galera. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E o link pra vocês baixarem o jogo vai estar na descrição do vídeo, ok? Então é nóis. Valeu, faleu e... Fui!